Batedeira Filco, Batedeira Planetária, PHP 500, Turbo PR, parou de rodar, parou de funcionar, mas faz barulho ainda, o que que eu faço? Com vocês Rafael Andrade, aqui eu já vou mostrando pra vocês logo de cara o que acontece com a maioria dessas batedeiras Filco que eu acabei de falar aí, o modelo, é isso aqui, ela tem uma borracha aqui, ó, essa borracha, ela acaba estragando, olha só como é que ficou o estado dessa borracha daqui, ó Ela estraga com o tempo, passa o tempo batendo, fazendo com a força toda, ela estraga, aí então você tem que comprar uma borracha nova, ah, onde que eu acho essa borracha? Você acha ela no mercado livre, e como é que você faz pra abrir essa parte dela aqui? Você vai pegar ela aqui do lado, tem um botão que você levanta ela, né, esse botãozinho aqui, ó Eu tô mostrando assim, você segura ele, levantou, né, se levantou, aqui, ó, se levantou ela, aqui embaixo, ó, aqui, ó, vai ter um furo aqui, tem um parafuso, parafuso que é usado chave Philips, tá? Uma chave Philips média, tá ok? Aí você vai tirar esse parafuso, tirou o parafuso, você vai voltar pro lugar, aqui a minha eu já até deixei ela sem, sem essa parte da tampa E aqui a tampa dela, ó, você vai vir e vai remover a tampa e vai ver o problema aqui Comprou a... comprou aqui a correia? Acabou o problema, vou deixar no link aí da descrição, vou deixar link de correia aí pra vocês comprar pra ela, tá ok? É, aqui comprou, trocou a correia, beleza, acabou o problema É bom, logicamente, já abriu, tá aberta, você pega e dá uma limpeza nela, daqui tá... Daqui tá bem suja, daqui a gente ganhou de segunda mão É... ela tá bem sujinha, e ela parou de funcionar, mas é a correia Trocou a correia, acabou o problema, tá ok? É... agora pra aquele pessoal que é rico, que não quer fazer isso Leva no técnico, no próximo a sua casa Se existir, porque se não existir, você vai ter que fazer esse procedimento Tá ok? Aí então é isso, turma Macete revelado aí, tá... E logicamente, cuidado com o técnico que você leva Porque pode ter técnico aí que vai querer te cobrar uma fortuna e falar que é outro problema, tá... A daqui é só o problema da correia, porque ela continua rodando Só acontece que a correia dela aqui virou isso Vocês estão vendo? Olha só a coisa horrorosa que virou É... então... É só trocar a correia e resolver o problema aí pra vocês, tá bom? Grande abraço a todos vocês, se inscrevam no canal Deixem seu joinha Caso de qualquer dúvida, deixem um comentário Deus abençoe você e toda a sua família Fiquem com Deus